Pensei muito tempo e então meu amor resolvi Dizer tantas coisas que até mesmo eu esqueci Dizer tantas frases de amor sem saber o que quero ou o que decidi Correi através deste tempo sem nunca poder desistir Pensei muito tempo e então resolvi te contar Mil coisas que até já não posso dizer sem chorar Pensei que esse tempo maluco fosse responsável por esta paixão Pensei em beijar os seus lábios sem mesmo magoar o teu coração Eu queria ser um destimido valente ou apenas parte do teu ser Queria ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Eu queria ser um destimido valente ou apenas parte do teu ser Queria ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Pensei muito tempo e então meu amor resolvi Dizer tantas coisas que até mesmo eu esqueci Dizer tantas frases de amor sem saber o que quero ou o que decidi Correi através deste tempo sem nunca poder desistir Pensei muito tempo e então resolvi te contar Mil coisas que até já não posso dizer sem chorar Pensei que este tempo maluco fosse responsável por esta paixão Pensei em beijar os seus lábios sem mesmo magoar o teu coração Eu queria ser um destimido valente ou apenas parte do teu ser Queria ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Eu queria ser um destimido valente ou apenas parte do teu ser Queria ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Deixe-me ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Deixe-me ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter Deixe-me ser um raio-lancer e o teu coração iria derreter